Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o empresário e contador Diego Barbosa. Ele é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouquinho sobre esse setor aqui na nossa cidade. Diego, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, eu que agradeço, estamos sempre à disposição para estar vindo falar um pouco aí do comércio, do trabalho da associação. Então, sempre que precisar, estamos à disposição. Diego, hoje, como que está o trabalho da Associação Comercial? Vocês que assumiram há pouco tempo a Associação Comercial, o novo mandato, como que você avalia o trabalho da Associação Comercial aqui em Três Lagos? Bom, com esse pouco mais de um ano que eu estou à frente da diretoria, estou satisfeito, considero satisfeito. Nós tivemos alguns avanços, esse ano a gente acaba de assinar com o novo plano de saúde, que virá trabalhar aqui em Três Lagos, que é o Bem Saúde. Então, é uma parceria que a gente estabeleceu que trouxe bastante alegria para nós, porque eu acho que é mais uma opção para os empresários, para toda a população em geral. E bem como alguns outros projetos que a gente está desenvolvendo, levando para o empresário conhecimento, treinamento. Então, eu considero que nesse primeiro ano teve bastante aprendizado, muitas coisas que a gente planejou, algumas não deram certo, mas outras a gente está conseguindo pôr em prática e está colhendo bons frutos aí, junto com toda a classe empresarial de Três Lagos. Vocês conseguiram aumentar o número de associados ou não, Diego? Conseguimos, conseguimos. O último levantamento que eu fiz, a gente teve um aumento de 15%. De quando eu entrei, há pouco mais de um ano, meu mandato iniciou 1º de abril do ano passado, para hoje nós tivemos um aumento em torno de 15%. Hoje tem quantos? Hoje nós estamos com 342, o último levantamento que eu avaliei, tínhamos 342 associados. Quantas empresas têm em Três Lagos? Três Lagos, ela tem em torno de 14 mil CNPJs, né? Dentro desses, em torno de 50%, ele é MEI, microempreendedores, que também faz parte dos associados, né? A associação também tem, inclusive, uma tabela exclusiva para o microempreendedor, né? Porque a gente cobra, aliás, o custo da associação, né? A mensalidade associativa é de acordo com o porte. Então, nós temos lá uma tabela para os microempreendedores, temos vários produtos, vários serviços voltados para os microempreendedores, temos também as tabelas para microempresas, indústrias e demais portes. Então, nós temos... E empresas de médio e pequeno porte, quantos são? São em torno aí de 6 mil, 6 mil e pouco CNPJ, e em torno de 500 e poucos são demais portes, estaria acima da EPP. São as grandes indústrias, as grandes empresas que estão instaladas no nosso município. O que a gente vê muito, Diego, em Três Lagoas, é que a cidade, ela... Muitas empresas abrem, mas muitas empresas fecham também. E quando elas fecham, daqui a pouco abrem outra. Como que vocês analisam isso? Olha, o saldo, vamos falar, entre fechamento e abertura, o saldo de Três Lagoas ainda é positivo, né? Embora, como você disse, realmente tenha um índice de fechamento, mas ainda o nosso saldo, o balanço entre fechamento e abertura, ele é positivo. O que a gente percebe é que alguns setores, principalmente quando ele está linkado, alguns contratos fixos atendendo alguma das indústrias, que é o que fomenta muito e aquece muito o nosso setor econômico, essas empresas têm uma estabilidade, um desenvolvimento melhor. Hoje, quando a gente vai para empresas do varejo, né? Que ela não tem aquela garantia, um contrato fixo, né? Que ela depende de ações do cotidiano, essas empresas, elas tendem a sofrer um pouco mais. A gente vê muitos empresários do varejo que sentem... Porque o poder de consumo, hoje, da população em geral, ele está mais restrito. A gente vê que você vai lá com uma quantia no mercado, você compra poucas coisas e se vê ali, já fala, poxa, mas já atingiu, às vezes, aquela meta que a pessoa foi ali no mercado. Então, e tem coisas que ela é essencial. A gente não tem como abrir mão da alimentação, produto de limpeza. E tem coisas que até a gente avalia o seguinte, elas são, vamos falar assim, supérfluas. Você pode abrir mão dela hoje se você não está tendo essa disposição. Então, a gente percebe que, principalmente o segmento, daquilo que não é essencial e está linkado ao varejo, esse empresário, ele tem sofrido um pouco com essa perca do poder de consumo, com essa redução aí da capacidade do consumidor de estar gastando ali, né? De estar consumindo os produtos. Porque é muito comum a gente ver, ah, lá, por exemplo, no centro da cidade, ou em algum outro local, ah, abriu um estabelecimento comercial, fica ali dois meses, daqui a pouco ele já fecha, né? É muito comum. A pessoa vai e abre outro, né? Outro CNPJ, enfim, outra atividade, né? Sim, sim. Infelizmente, o brasileiro, por um lado, a gente tem essa garra, né? A gente está sempre, a gente vê os empresários, né? As pessoas sempre dispostas a investir. Mas por outro lado, que aí seria o lado negativo, muitas vezes nem aquilo que você planejou, aquilo que você esperava, acaba não se concretizando. E muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás. E o empresário, eu até falo como contador, ali no diálogo com os clientes, é importante que o empresário tenha essa maturidade. Uma coisa é ali no meu planejamento. Eu planejei, eu tinha um recurso, eu pré-determinei ali o que eu investi, qual que era a expectativa. Se aquilo começa a não ser concretizado, às vezes se você estende muito, às vezes lá na frente o resultado é pior. Porque você se acumula em dívidas, infelizmente, às vezes o empresário acaba findando o negócio dele endividado. Se você tiver a maturidade para ver que aquilo que você planejou, aquilo que você esperava do mercado, às vezes não é o melhor momento, ou às vezes alguma coisa no seu planejamento não ocorreu bem, às vezes o melhor caminho é de fato dar um passo atrás, fechar o negócio. E por isso que a gente vê muitos empresários que abram estrutura, mas não é aquilo que ele esperava, o que ele prefere fazer? Ele prefere recuar, replanejar, tentar reavaliar se a estratégia, se o produto, se o mercado que ele avaliou realmente daria aquele resultado que ele espera. A respeito de aluguel, isso impacta muito no funcionamento, no fechamento de empresas em Três Lagoas? Porque a gente sabe que, por exemplo, no centro da cidade, os prédios da maioria são alugados nas cidades. Isso impacta? O valor do aluguel em Três Lagoas, isso contribui para o fechamento de algumas empresas? Sinceramente, Ana, acredito que não. O aluguel, obviamente, faz parte de um custo operacional, mas o empresário, nesse momento de planejamento, é um dos primeiros custos que ele já coloca na conta dele. Eu não vejo, assim, nunca tive nenhuma situação, chegou ao meu conhecimento, que o empresário desmotivou por um alto custo de aluguel. Sinceramente... Por exemplo, no shopping de Três Lagoas? A gente sabe que é um investimento maior, né? Eu vejo que, às vezes, ali você tem um comprometimento maior, mas o shopping procura agregar com outras estratégias, né? Mas recuar, falar assim, ah, o cara fechou por esse motivo, que o custo é alto, é muito casa a casa, é difícil a gente generalizar. O que eu percebo é, o empresário precisa ter noção exata desse custo. Recentemente, até estive conversando com o empresário, ele estava até avaliando, pegar o seu exemplo, ele estava avaliando o investimento, ele tem um negócio aqui em Três Lagoas, e estava avaliando o investimento em inocência, que lá o aluguel realmente está altamente inflacionado. No caso dele, como o produto dele é um produto de baixo valor agregado, aí a gente, dialogando até, ele chegou numa conclusão que o quê? Para ele cobrir o custo do aluguel, no caso lá, que era um valor bem inflacionado mesmo, ele teria uma meta de venda ali, que o que hoje ele tem aqui como quase uma meta mensal, ele teria que ter lá praticamente para manter somente os custos fixos. Então, isso desmotivou ele a ir até para o município, vizinho. Agora, aqui no município, por mais que, obviamente, tem alguns valores mais altos, o shopping, por ele ofertar toda a infraestrutura que ele tem, agregar tudo aquilo que é a circulação de pessoas, é um centro comercial. Então, às vezes, o empresário, o consumidor, ele não está ali, às vezes, para comprar determinado produto, ele foi para se alimentar ou para ter um lazer no cinema, e aí, obviamente, ele acaba vendo, acaba consumindo. Então, isso agrega valor também para o empresário ali, para o negócio dele. Mas eu vejo que, dentro do município, aqui fora, no centro, mesmo no centro, o aluguel não é um problema, não é um valor, assim, que desmotiva. Agora, o shopping, aí, é casa a casa. Depende, eu acho, do perfil do negócio, o cara tem que avaliar bem. O importante é ele ter esse planejamento, saber exatamente o que vai custar, né? Certo. Hoje, compras online, isso tem impactado nas vendas físicas, no comércio de Três Lagoas? A gente vê que, alguns setores, realmente, ele acaba impactando, né? Setores de eletroeletrônico, a gente vê que tende a aumentar o consumo. Cada vez mais, né? Algumas redes, algumas franquias, elas, cada vez mais, elas têm criado mais força. O perfil do consumidor, né? A gente sabe que, hoje, quanto mais jovens, tem mais facilidade, tem mais familiaridade, já tem o hábito de consumir. Então, isso é uma situação que realmente impacta, porque, na hora de você pesquisar, principalmente quem não está preocupado, tantas vezes, com a qualidade do produto em si, mas focado especificamente no preço, no custo do produto, a internet, ela te traz uma comodidade, né? E acaba, sim, sendo uma concorrência. Eu vejo que alguns setores, ele tende a ter uma concorrência maior. Outros setores, outros produtos, perfil como o vestuário, por exemplo, já por ter uma questão de, não só olhar o produto em si, mas você ter a questão de provar, ver realmente se é aquilo que você espera, alguns setores como o do vestuário, eu vejo que afeta menos, mas outros, não tem como a gente negar que há uma concorrência, uma concorrência dura, né? Porque o custo ofertado hoje numa venda online acaba sendo muito melhor do que, muitas vezes, o custo de comprar numa loja física. Isso se deve à questão de impostos em Mato Grosso do Sul? Ou é porque o empresário de Três Lagoas, o comerciante ainda, ele quer ganhar, às vezes, em cima, muito mais do que o valor? Olha, vamos lá. Aqui falando até como contador, a carga tributária, ela traz um acréscimo ali, isso não tem como fugir. Então, assim, eu acho que tem um pouco da carga tributária e um pouco pela própria estrutura da empresa. Porque quem hoje trabalha numa grande plataforma de venda, ele vai procurar ganhar com volume. verão essas grandes redes, ela não tem grandes margens no produto individualizado. Ela procura trabalhar com margens menores para fomentar o volume, até porque ele está trabalhando a venda, fomentando a venda dentro de uma base de todo o país. Quando eu tenho uma loja física, a gente tem que reconhecer que o meu mercado está limitado mais à população daquele município. Então, acho que por uma estratégica, uma estratégia até administrativa, associado sim ao custo tributário, eu como contador falo com toda segurança, a gente tem uma carga tributária em cima desses produtos ao momento que a gente adquire, porque o nosso Estado, ele não tem indústrias de telefonia, nosso Estado ainda, ele se desenvolveu muito, principalmente na nossa região, voltado com a parte da celulose, mas nós não temos no Estado grandes fornecedores de produtos acabados, como vestuário, como calçados, como eletroeletrônico. Geralmente, essas indústrias estão na região sul e sudeste do país. E quando a gente adquire, quando o empresário adquire esse produto, ele sofre uma carga tributária nele. E, obviamente, ele tem que repassar isso para o consumidor. Na venda digital, existe também uma carga tributária nessa venda, mas ela é um pouco menor do que a do empresário aqui. Então, essa concorrência acaba pesando um pouquinho. O empresário treslagoense, o empresário que investiu, e aí é onde a gente sempre bate naquela tecla. É importante valorizar o empresário, que aqui está gerando emprego, que aqui está circulando renda, mas é difícil para ele. Você não vai conseguir chegar no empresário local e conseguir que ele bata o preço de uma grande rede, de uma plataforma digital. Você vai ter bastante dificuldade em comparar esses preços e equilibrá-lo. O custo aqui para o empresário local acaba ficando um pouco mais pesado. Comércio de treslagoas, é um comércio forte ainda? Olha, Ana, eu vejo que sim. Eu vejo que o nosso comércio tem crescido mais. A gente via anteriormente, a gente via que existia uma busca muito maior para ir no comércio, às vezes, de Aracatuba, de Andradina, de outras regiões. Hoje, eu não vejo esse movimento. Eu vejo que o comércio de treslagoas, ele supre essa demanda local e muitas vezes, até ao contrário, alguns municípios vizinhos, Brasilândia, Inocência e outras regiões, acabam vindo consumir em treslagoas. Então, particularmente, eu vejo que nesses, vamos falar aí, nesses 15 anos ou próximos aí de 20 anos de industrialização, de crescimento econômico do município, também trouxe marcas. Eu acho que isso é importante, trazer produtos com marcas conhecidas. Então, isso atrai a população, os consumidores de outras regiões a vir adquirir em treslagoas, consumir em treslagoas determinados produtos. Então, eu vejo que, comparado a anos atrás, não só o crescimento econômico, não só todo o desenvolvimento industrial, mas o município também se desenvolveu com grandes marcas, com grandes lojas que agregam valor para todo o comércio em geral. Então, particularmente, eu enxergo o nosso comércio um comércio robusto, tende a melhorar, precisa muitas coisas que melhore, que aumente, obviamente precisa, mas se a gente for comparar nos últimos anos, eu vejo, sim, um crescimento e dentro de todas as dificuldades, mas sempre ali, você vê melhorias, investimentos, as lojas, sempre procurando agregar, trazer uma estrutura confortável. Então, tudo isso, eu acredito que ajuda esse crescimento que vem acontecendo. A gente tem falado muito, Diego, da falta de profissionais em treslagoas, profissionais qualificados e muitas vezes não qualificados também, até porque o comércio, em algumas situações, não exige tanta qualificação como as grandes indústrias. Não só o setor industrial, a área florestal, mas o comércio também tem sentido muito essa falta da mão de obra, tanto que na casa do trabalhador está acontecendo mutirões para a contratação de profissionais para os supermercados, não tem se achado. Como que vocês avaliam essa situação? O que está faltando para encontrar esses profissionais? Por que as pessoas não querem trabalhar no comércio, por exemplo? É, aí é uma dificuldade que a gente vê que em Tres Lagoas e todo o estado de Mato Grosso do Sul, é um estado que como ele está muito, tem essa pujança econômica, tem um crescimento muito bom, a população, acho que é natural do ser humano, a gente vai sempre querer buscar o melhor. E aí, o que a gente percebe que essas funções um pouco menos qualificadas, que acaba tendo uma remuneração um pouco menor, acaba não estimulando a pessoa a se candidatar àquela vaga. ele vai sempre almejar vagas um pouco maiores, ele vai almejar um emprego um pouco mais estável, com uma perspectiva melhor. O que a gente percebe e a gente tem dialogado com algumas empresas e até é importante a empresa ter ali um cargo de carreira, um planejamento ali para o colaborador entrar, às vezes ele entra hoje na empresa ganhando um pouco, mas ele tem a perspectiva já de um crescimento. Eu acho que isso falta ser trabalhado um pouco mais dentro das empresas menores. Porque quando o cara almeja entrar numa grande indústria, muitas vezes ele entra, às vezes até num cargo ali ganhando pouco, mas ele tem uma expectativa de crescer dentro daquela empresa para almejar um salário maior. Se ele entrar numa empresa menor e ele não ter essa perspectiva, isso acaba motivando ele buscar o emprego em outro local. Então, uma coisa que a gente tem falado muitas, mesmo as menores empresas, criar um plano de cargo e salário para reconhecer aquele colaborador que se qualificou, reconhecer aquele colaborador que está há mais tempo dentro da empresa, isso ajuda a fidelizar e atrair também o colaborador a se candidatar naquela vaga. Diferente se ele tiver aquele pensamento, ah, eu vou entrar em determinado local, vamos colocar ali numa função de vendedor e aqui que eu vou ficar ali de vendedor, não tem para onde crescer, isso acaba não estimulando a pessoa a se candidatar àquela vaga. Agora, se ele ver, poxa, eu posso daqui um tempo entrar numa vaga de encarregado, eu posso ser um líder de um setor, eu posso ser um gerente, então eu entro ganhando X, mas eu posso almejar uma remuneração Y ou seja o valor que for, então ele cria-se a expectativa, que é o que se trabalha muito nas grandes empresas, né, você entra embaixo, mas você tem oportunidade de almejar outras funções para ganhar mais, então eu acredito que as microempresas precisam criar essa estratégia, atrair, buscar benefícios, né, hoje apresentar um ticket de alimentação, dar um plano de saúde, eu acho que essa soma de benefícios juntado com um planejamento de carga e salário, ali um planejamento de carreira para aquele colaborador que está entrando dentro da sua empresa hoje, isso tudo pode ajudar, obviamente a gente tem uma situação econômica em que você muitas vezes não tem essa mão de obra e aí entra talvez um trabalho de uma política pública e já não é nem o setor privado, mas aí é uma política pública de atrair mais pessoas cada vez mais para que a gente tenha, né, município se fala nessa pujança, o estado, então a gente vai ter que buscar dos estados que estão faltando mão de obra, não existe, vamos falar, a equação ela não fecha de outra forma, se no município, se no estado não tem mão de obra suficiente, precisamos criar estratégia para atrair mão de obra de outros municípios, seja municípios vizinhos, seja de regiões maiores, levando a conhecimento da população que Três Lagoas tem, que o município, que o estado tem essa vasta oportunidade de emprego para que a gente consiga suprir essa demanda que as empresas locais vivenciam dia a dia e são, assim, todos os setores a gente conversa seja na indústria, seja no serviço, seja no comércio, todos estão sofrendo com essa falta de mão de obra. Exatamente, Diego, eu quero agradecer pela tua presença, por essa entrevista, esse bate-papo e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Obrigado. Bom, eu tenho aqui como presidente da associação agradecer pelo convite e dizer a todos os empresários, a toda a população três-lagoense que a associação comercial está de portas abertas, a gente vem fazendo esse trabalho nesse último ano com o intuito de fortalecer o comércio, a gente tem vários projetos para acontecer, a gente tem, teve alguns projetos que, né, tivemos maiores dificuldades, mas que a gente vai continuar trabalhando para fortalecer o comércio, para tentar suprir as dificuldades, para tentar auxiliar o empresário ali no dia a dia para que a gente consiga ter um município forte, que continue crescendo, que a gente prospere aí em toda a sociedade, que a gente consiga estabelecer um comércio forte e saudável dentro de Três Lagoas. Maravilha, obrigada, Diego. Eu pego.